Eita, o pai tá on, viu? O pai tá on. Vamos fazer uma foto ali rapidinho, pra depois sair pra comer e conhecer tudo. Conjegou minha mão. Eita, cozinho. Ele tá achando um lugar pra bater uma foto pra ficar logo horrível. Eita, cozinho. Meu Deus, olha o povo aí que cagota isso. Galera, quando eu peço pra vocês curtirem a foto, não é porque eu quero o negócio de like, não. É porque o meu Instagram, como eu falo tudo, aí chama palavrão, minha mãe chama palavrão. Aí fica entrando e desaparece pra vocês assistirem. Vocês não ficam me reclamando? O carrinho desapareceu, a bolinha. Eu tenho que ficar ali procurando. É por isso. Entendeu? Aí por isso eu fico, curtam, curtam. Não precisa nem comentar, só curtam porque aí eu volto a aparecer e vocês não me perdem. As resenhas todas. Eu acho um saco ficar pedindo pra vocês curtirem foto toda hora, mas é por isso. Senão vocês não conseguem me assistir e ficam reclamando comigo. Achando que a culpa é minha. Óbvio, não cai a peste, ó. Cagota, ó. Eu sei andar nesse negócio, aqui é um lago, ó. Diferente das outras pistas que não é lago, né? Isso é um lago congelado. Eita, tá, mim. Cai a peste lá, aí. Vai. Vem, meu irmão. E jeito que o povo tá esperando, Lucas, no seu tempo, viu? Isso aí é fofão. Vem, amor. Dá certo. Deixa de besteira. Vem. Meu Deus, não sei. Gente, eu e o Lucas postamos a foto, aparecendo foto de série de Netflix. Oxi, que foto mais linda do mundo nós dois. Já puxou, foi? Demais nós dois. Ei, gente. Vão. Só curtir, só isso. Pra minha bolinha ficar aparecendo pra vocês. Tô sendo de massinha. Tô ficando de boca no pão. Ei, gente, sério, vá. Ô, por favor. Ficou tão linda. Isso é... Oxi. Vou botar aqui. Só... Clique. Não, falando sério, véi. Fazia tempo que eu queria fazer uma viagem dessa só de casais, viu? Né? Tá ligado? Ei, muito bom. Só casais. Eu tô parecendo uma besta olhada. Uma véia. Meu Deus, eu sou uma véia apaixonada. Você quer brincar na leve e escorrer? A gente não conseguiu, né? Ei, o pessoal do hotel vai trocar o quarto, porque eu chego de mofo. Reposta, eles tão curtindo, eles tão arrasando. Tô amando. Tem tudo aí, do qualquer coisa que a gente quer esquiar. Ei, homens, ei, ei. Corra não, ó. As mulheres de vocês já tão vendo coisas ali, ó. Esse é o vilarejo, é, né, gente? Porque da vez que eu vim, eu fiquei lá na capitalzona, lá. Aí foi bom a gente ter saído agora, viu? Foi bom a gente ter saído pra passear. E eu não tô cansado, não. E olha que eu nem dormi. Você nem dormiu, viu? Vê, desapareceu daqueles meninos de filme. Eu tô, né, pinho? Sim. A Delany tava aqui, não foi? Ai, meu Deus. Amigo, bateu a cabeça. Amigo, não corra não, que aqui escorrega, véi. Dá pra perceber que eu tô feliz? Muito. Eu também tô. Amigo, como é que não fica feliz na turista? Como que não fica? Pelo amor de Deus. Não, eu tô me sentindo descansado. Vai, vai, vai. Não, não vai entrar em farmácia agora, não. Deixa eu ir em menção. Não, ei, ei, não, não, gente, não, não. Parou. Parou. Amigo, pelo amor de Deus, tem todas as loucas que eu queria na minha vida aqui. Nossa, cara, a gente me alheia desse quem quer. Olha a bó, olha a bó. Olha a bó, olha a bó. Tô começando a ficar com vergonha um pouco. Vamos, vamos andar. Vamos entrar em uma janela hoje não. Rapaz. Mulher rica é doida, né? Eu adoro esse negócio, saindo da boca. Eu não me acostumo, não. Olha que massa, velho. Olha, aí depois a galera esquia e começa a vir pra cidade aí. Tá vendo aí? A galera mais jovem, mais de escola dona. E o restaurante aqui é lá, é no fundão, né? No calabouço, né? Luca, não vai entrando assim que você não conhece nas coisas, não. Pessoal dá uma dedada aí, você nem vê. Gente, a Elen é babado. O que foi, meu amor, o que você fez? Quebrou a faca, coisa que ninguém consegue fazer. Cortando uma batata que é mais mole do que algodão. Ela é carregadíssima. Deus, meu Deus. Luca, Luca, esse é da mulher, macho. O dos homens aqui, cara. Tem um cavalo doido. Eu vi aqui, ó, print e o homem. O homem, homem. Que homem, homem? Isso é mulher. O homem, ali, ó. Meu Deus. Os cabos estão aqui. É macho, sai. Do nada, eu vou usar a filha pra fora. Olha quantos graus tá fazendo aqui e olha que horas é aqui agora aí no Brasil. Aí no Brasil ainda é a tarde. Aqui é já oito horas da noite. Eles vão ver a gente, mas tem que fazer as bolinhas de guerra de neve. Eu acho que eles vão ver a gente. Lembrei da época da escola. Então quando eles vieram, vamos dar uma guerrinha de neve neles, entendeu? Eles estão achando que a gente tá esperando eles aqui. Ai, meus amigos. Vai, deixa eles vindo. Dá-lhe bofada, viu? Ele vai ficar puta, ele vai ficar puta. Vim, tá piano. Dá-lhe bofadinha, viu? Você é mais ousada. Tão vindo, tão vindo. Dá-lhe bofada, dá-lhe bofada. Partiu? Partiu. Vai, Otton, vai, Otton. Vamos, olha. Cuidado, passa aí. Sai daí do trânsito. Vai. Vai. Vai correr atrás. Como foi para aí, hein? Tá bofada, não é isso? O Otton jogou muito pouco. Tem que jogar. Tem que jogar. Ficou no meu cu. Otton, ele tá bofada. Eita bofada, não é isso? Ai, tá lindo, bem estalhado. Ei, tá fio do cão. Eita, meu olho, meu olho. Ei, vou me pegar, você vai ver. Fio do cão. Ei, cara. Eita, amanhã eu vou vir aqui. Amanhã eu vim aqui. Olha que massa. Amanhã eu vim aqui. E a gente pagou aqui no Brasil pra tomar uma cachaçinha. No meio da rua. Velho, tô amando demais. Não, é bom pra esquentar também? Não, é bom pra esquentar. Né? E a nação regueira diz o quê? Oi. 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 É o uísque com mel. Com mel, né? Não dá nem pra sentir gosto do uísque. E água quente. Agora esse mel é aquele mel tipo... Melácio. É, porque não tem gosto do uísque, não. Não, tá vazio. Nem feito. Mas é porque eu não. Chocolate quente, gente. Tá aí, eu aqui brisando, tomando uísque. Com creme, sem creme. Com creme, Itami. Yeah. Qual o seu nome? Simone. Simone. Meu nome é Lucas. Ah, que loucura. Lucas? Lucas. Nice to meet you, too. Muito prazer. Ah, é prazer nada. Minha esposa. Aê. Ei, gostoso esse, viu? Melhor. E eu tomando uísque aqui? Ah, o meu nome é o uísque aqui. Vocês são de Portugal. Vocês me assistem lá? Eu vivo cá na Suíça. Sim. Eu moro há 20 anos. E eu já fiz show lá em Portugal, sabia? Sim. Em breve eu tô voltando, viu? Um beijo, Portugal. Tudo bem? Ó, Pio. Igualzinho que você me deu do aniversário, ó. É mesmo. Esse aqui, ó. Igualzinho. Eita, deu o golpe da barriga, hein, cachorra. Pode falar isso. Pode, Pio. Eu tô brincando, mano. Você me deu esse aqui também, ó. Doito. Qual? Aquela no dia de remorados. Eita, pô. Foi mesmo. Eu tentei esse do lado, ó. E o Preito. Tá vendo? Que bom, velho. Deus abençoando, meu filho. Porque a gente tá do bem. Vai ter mais. Eu quero todos. Eu quero todos. Cara, é tudo que o mundo puder me dar. Galera, é impressionante como uma pessoa ficar bonita aqui, ó. Até minha cara de pobre saiu. E saiu o catarro. Lucas, meu amor, que sua roupinha é muito fininha. E sua garganta tá congelando. E eu não tô com nada por baixo aqui. Tô com frio real. Nem calcinha. Tá comendo engraçado aí. Parece um patinho aí. A bunda pesando. Quantos graus tá fazendo, hein? Gente, que malvadeza foi essa que vocês fizeram, hein? Não era bem, tá? Ih, galera, a gente chegou já. Oxe, tomar um banho quente, amigo. Vai ser o meu fato. Tchau, 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 tchau.